A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 11, versículos 45 a 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram, o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote, em função naquele ano, disse, Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo o sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e ao reunirem-se no templo, comentavam entre si. O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Querido irmão, querida irmã. Palavras proféticas pronunciadas pelo sumo sacerdote, mesmo que com o sentido de condenação. Jesus morreu para reunir os filhos de Deus dispersos. Com a sua morte e ressurreição, ele foi até o mais profundo da situação humana e ergueu. Ergueu a nação inteira e ergueu a você e a mim e a nós todos. Ao terminar essa quinta semana da quaresma e amanhã, abrir a nossa participação na Semana Santa, nós queremos agradecer a Deus por todo o caminho que foi percorrido. E queremos hoje colocar-nos diante do Senhor, não como aqueles que o condenaram, mas como aqueles que o acolhem como Senhor e Salvador. E ali está dito que muitos acreditaram nele. Espero que nesses muitos estejamos nós. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto